Vamos seguir girando aqui a nossa reportagem, agora a gente vai lá para Brasília, agora há pouco a gente comentou aqui nos destaques da abertura do programa que o presidente Lula passou por uma nova avaliação de saúde, foi liberado para trabalhar e a gente está aí numa expectativa que ele participe por via videoconferência da reunião dos BRICS que começou hoje, quem está acompanhando tudo isso, tem mais informações sobre a saúde do presidente é o Rafael Procópio, tudo bem Procópio, boa tarde. Oi meninos, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão com a gente, pois é né, o atestado do presidente Lula durou menos aí de três dias, já segundo a equipe médica que cuida do presidente da república, ele já está completamente apto aí aos trabalhos, mas hoje ainda despacha aqui do Palácio da Alvorada, a gente lembra que depois que aconteceu isso com o presidente da república, que ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, machucou a nuca, inclusive teve que levar cinco pontos ali na região, ficou acertado pela equipe médica, inclusive os ministros aí das relações que cuidam de todas as relações de comunicação do governo falaram que não foi nada de muito grave, que os médicos também disseram que ele poderia exercer as funções de forma tranquila, no entanto existia essa preocupação e mais um exame foi feito no comecinho da tarde, finalzinho da manhã na verdade de hoje, comecinho da tarde, e os médicos aí do presidente de liberaram ele totalmente para fazer os trabalhos, ou seja, ele pode começar a despachar lá do Palácio do Planalto nestes próximos dias. E inclusive por conta desse acidente, o presidente não foi à Rússia né, para participar da décima sexta cúpula dos BRICS, desse grupo econômico que é composto de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No entanto, hoje o presidente, antes de ir para essa consulta aqui no Ciro Libanês em Brasília, ele conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de acordo com o que foi passado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Putin estava principalmente querendo saber como estava o estado de saúde do presidente brasileiro, que contou exatamente tudo que estava acontecendo, falou que faria inclusive esses exames na sequência, e Putin também quis já acertar alguns detalhes desta videoconferência que a Ana citou aqui para a gente. Então essa videoconferência está confirmada aí com os líderes do BRICS para esta quarta-feira, deve acontecer pela manhã, horário de Brasília. A gente lembra que essa cúpula começa oficialmente na noite de hoje, pensando aqui na noite de hoje e no horário de Brasília também, porque o presidente russo vai oferecer um jantar, e deve acontecer na verdade, na noite russa, deve acontecer agora no comecinho da tarde de hoje, e esse jantar vai ser oferecido aí para os líderes da cúpula. Lembrando que não só esses cinco países que eu citei estarão presentes. Há representações de mais de 30 nações que têm interesse, de uma forma ou de outra, de participar deste bloco econômico. A gente lembra que no comecinho de janeiro, no comecinho deste ano, na verdade, cinco membros foram aceitos no BRICS. São eles, Egito, Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Etiópia. Entre esses 30 países que são interessados em participar desse grupo, há dois que o Brasil torce um pouco o nariz nesse momento. São Venezuela e Nicarágua. A questão da Nicarágua é um pouco mais enfática para o governo brasileiro. O governo não vê como positiva a entrada desse país, muito por conta das questões políticas da própria Nicarágua, e por conta da Venezuela, tudo isso que a gente tem acompanhado desde as eleições no nosso país. Lembrando que o Brasil, o presidente Lula, que tinha uma relação histórica com os governos chavistas, não reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro. O problema é que os países mais fortes do BRICS têm interesse, sim, na entrada da Venezuela. Estamos falando de Rússia e de China. A ver como é que o ministro Mauro Vieira, o nosso chanceler, ministro de Relações Exteriores, vai lidar com essa situação. Ele que está presidindo essa comitiva na ausência do presidente Lula. Ele, inclusive, que vai tocar as agendas bilaterais que vão acontecer entre amanhã e quinta-feira lá na Rússia. Legal, Procópio. Muito obrigado. Um abração para você. Abraço, meninos. Valeu.